Seis tatuagens de cadeias e seus significados. Ô, louco, hein? Eu achava que... Pô, esse vídeo tem 11 milhões de visualizações, cara. Agora que eu vi... Do Fatos Conhecidos, foi feito em 2018. Época da Copa de 2018, cara. Neymar foi... Neymar foi... Machucado, né? Chacota... Não. Mas machucou. Hã? Se machucou em 2014. Ah, é verdade, é verdade. 2018 foi que ele ficou caindo, rolando e tal. Ah, é verdade. Bem lembrado, bem lembrado. E aquela época, pô, a galera... Ao menos o Brasil tava botando muita expectativa nele, né? 2017 fez uma... Ele tava fazendo uma temporada muito foda no PSG, cara. Ai, ai, assunto Casemiro, hein? Ih! Vamos lá. Você está pensando em marcar o seu... Você está pensando em marcar o seu corpo pra sempre? Esteja bem ciente do que você vai fazer. Arrependimento só é bom quando... Você pode reverter o seu erro. Em outros casos, você vai ter que arcar... Quase bonita desse homem, né? Quase grossa. Se você reverter... Lidar com as consequências. Lidar com as consequências. Nesse campo de coisas perenes... Perenes. É calvão, né? O que você quiser, será a sua responsabilidade. Algumas são bem pequenas... É uma calvície estilo Pepe Guardiola. Então, vamos conhecer exatamente essas em... Seis tatuagens perigosas que você jamais... Nossa, tatuagem perigosa? Eu sou o Bo, você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. O, 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 o... Fatos Desconhecidos. Número seis, Caveirão. Caveirão. Longe de ter o mesmo significado que o veículo que adentra áreas de risco do nosso Brasil, essa tatuagem é uma das mais temidas de todo o mundo criminal. Inclusive, até para os próprios criminosos. Esse desenho na pele significa que a detém... Achei aquela coisa de roqueiro. Pois é, né? Quando eu era criança, eu queria muito ter uma tatuagem de caveira, velho. Eu achava muito... Caveira e tribal. É, tipo, sabe o Gus? A gente era mais novo, né? Mais adolescente. Ele falava que queria fazer um braço todo cheio de flor e o outro braço cheio de caveira. Olha as ideias. Caramba, ainda bem que ele não fez. Sefa dos macabros grupos de extermínio. Aqueles que se juntam com o intuito de matar pessoas a bel prazer. Depois de uma decisão entre si, outros significados... Tanto se tu tem uma tatuagem de caveira, tu gosta de matar. Exatamente. Será que tu sente a vontade depois da tatuagem ou tu já tem a vontade? Fica aí o questionamento. Cara, mas essas tatuagens não estão muito bonitas para sair de cadeia, não, velho? Porque para mim, tatuagem de cadeira é feita com tinta de caneta, sabe? O chão fica meio azulada. Não foi feita em cadeia, não, mano. Senão, tipo, a caveira estava saindo para fora, sabe? Que ia criar uma queloide. Tar pessoas a bel é um prazer depois de uma decisão entre si. Outro significado de justiça com as próprias mãos. Aquele que aplica literalmente o ditado... Verdade, por causa do justiceiro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Número 5. Mas, tipo, esse negócio de com ferro fere... É tipo um pedaço de ferro? Uma barra de ferro? O ferro em si é um minério, né? É uma pedra? Ele está com uma pedra, então? Uma pedra... Um minério de ferro? Eu não sei. Isso aí é... Ou é ferro de passar? Eu já fui ferido com ferro de passar sem querer, velho. Uma vez a mãe colocou na minha perna. Minha mãe colocava em mim para eu aprender a não roubar. Número 5. Saci. Saci. Não pode tatuar o saci. Sabe o aviãozinho? Aquela pessoa responsável não pelo tráfego, mas sim pelo transporte de drogas entre fornecedores. Então, para ser identificado com mais facilidade, alguns resolvem tatuar o personagem mais famoso de todo o rico folclore brasileiro. Mas não só pelo aviãozinho. Aqueles que são responsáveis pelo preparo da droga também utilizam essa marca. A pessoa que faz... Ah, é melhor usar um crachá, velho. Por que tem que fazer uma tatuagem? Aí o cara perde o emprego, mas continua com a tatuagem. É, né? O preparo da droga também utilizam essa marca. A pessoa que faz a mistura entre ingredientes, seja para a preparação de maconha, cocaína, crack... Essa aí, com certeza, foi em cadeia, ó. Essa aí foi, mano. Deve ter sido o próprio cara, né? Que está com a tatuagem que tatuou ele, mano. O patrão dele que tatuou ele. Viu o saci alguém? Fique bem esperto. Volta aí só um pouquinho, Maicon. Eu não sei porquê, mas, tipo... Bandido, assim... Tem muita tara por tatuar o nome da mãe, né, cara? Uhum. Eu não sei porquê isso. Aham, eu lembro que teve uma época que todo mundo tatuava o nome da mãe aqui, ó. Não, não estou vendo. No Coopox, está falando? Não, não. Nossa, qual é? Antebraço aqui. Ah, tá. Estou ligado. Não, e tatuava também mãe e pai no símbolo do infinito. Uhum. Foi a mais prega que existe. Um diamante no pescoço com mãe escrito no meio. Uma pimentinha, assim, bem na testa da perseguida. Ah, mas daí não é de bandido, né? É verdade, né? Aí não é de bandido. Porra, imagina um bandido com uma dessa. Qualquer outro tipo. Uma pimentinha no pescoço. Ah, pois é, né, cara? Não tem muita... Muito... Muito LGBT, né? No mundo do crime. Qual o preconceito aí? Cara, até que tem, velho. Até que tem, pô. Tem dono do morro, assim? Não sei, meu. Já vi a polícia prendendo um cara de calcinha. Ah, mas daí normal. Estou dizendo, tipo... Tipo, não teve um Pablo Escobar que era trans, sabe? Verdade, né? Está faltando aí a diversidade no mundo. Exatamente. Quem fica bem esperto. Mas bem esperto mesmo. Nossa, que exagero. Número 4. Arame. Esse é o ponto em que aquela famosa expressão tatuagem de cadeia se torna realidade. Esse desenho é feito, em geral, por lá. E define muito bem o comportamento de dois tipos. Essa aí foi chiclete. Dá pra perceber. Mas é grande desse jeito, pô. É, foi uns três chicletes. Um, dois, três. Ah, foi... Cara, se for... O cara que está na cadeia preso e faz uma tatuagem dessa aí, o cara está na profissão errada, velho. A tatuagem ficou boa, cara. Uhum. Os de presos, o fugitivo e o dedo duro. Como uma espécie de simbologia, o fugitivo mantém essa tatuagem porque ele é responsável por negociações que envolvem a saída de maneira obscura de um departamento prisional. Já o caso do dedo duro nem é proposital. A pele de quem comete o crime de falar demais lá dentro do Chilindró é marcada por outros presos que nem para informar sua pecha. Quem faz isso costuma não ter vida muito longa. Como você pode já ter visto em algum lugar, existe uma frase que diz X9. Morre cedo. Um, dois, três. Número três, carpa. A tatuagem que virou febre no início do século foi bem ressignificada. Afinal, ela explodiu principalmente em organizações criminosas envolvidas com o tráfico. A posição, inclusive, possui seus próprios significados. Se a cabeça do peixe estiver voltada para o lado de cima, aquela pessoa é bem barra pesada, possivelmente o chefe de uma quadrilha. Ah, eu vou fazer, então. Eu vou fazer, eu ando pelos bairros, ninguém mexe comigo. É, pior que é. Ou mexe, né, porque eles acham que eu sou rival, né, porque, pô, eu não conheço ele, ele está com uma tatuagem dele, deve ser uma tatuagem dessa aí, deve ser chefe de uma quadrilha rival, vamos acabar com ele. Nossa, é perigoso. Mas é bom fazer na escola, então, né, mano? É. Cara, mas eu fico pensando assim, por exemplo, o Kotaku gosta de peixe. Aí ele vê uma carpa, nossa, que peixe bonito, vou tatuar em mim, e morre sem saber, cara. E é foda, velho. É, complicado. Já uma carpa adulterada é sinal de benefícios dentro da organização criminosa. Olha essa. Bonita, sério. Essa aí é de um ladrão LGBT. Tem um renome de destaque entre os miliantes. Número 2, Chuck. Por si só, o boneco assassino já carrega o ar bem pesado. O filme não é nada convidativo, bem longe disso, inclusive. Ah, ele está de satanagem. É o que é o filme mais bobo que existe, cara. Aham, eu acho até que é meio de humor, tá ligado? Não, eu lembro quando eu era criança que eu assistia, eu dava muito medo, cara. Só que eu fui assistir depois de grande. Mano, é muito boa paz, velho. É um boneco que mata as pessoas. É, e eu lembro que tinha uma cena dele batendo um punheta uma vez. Aí dá medo. ...de maior periculosidade nessas delegacias por inúmeros crimes cometidos. Os homicidas de facções são os maiores detentores da macabra tatuagem. Você aí, fã de filme de terror, deixa essa vontade de tatuar bem de lado, viu? Vamos lá, né? Número 1, palhaço. Ah, o palhaço. Caramba, essa é de cadeira. Essa, com certeza, é a tatuagem mais polêmica de todas. Ela, inclusive, pode ser sinal de mais de um crime. O crime deles é o roubo. Ao se tornar experiente na prática, o respeito de seus semelhantes se instala. Por isso, há esse código de tatuagem. Mas o pior significado é uma ameaça clara à lei. Ou melhor, aos aplicadores. Eu lembro que tinha aquela foto de um cara que tatuou um palhaço no rosto. Vocês não lembram, mano. O cara é muito burro, velho. Não, pior que não, velho. Tatuagem de... palhaço no rosto. O cara é muito retardado. Cadê? Isso aí tatuou no pescoço. Olha isso. É isso, cara. Opa, né? Meu Deus. Eu acho... Caramba, velho. Eu acho que o bandido que usa uma tatuagem pra identificar o crime dele, eu acho que é muita burrice, não é, velho? Porque geralmente o bandido tem que esconder que faz um crime. Muitos coringas e palhaços já foram desenhados como sinal de assassino de policiais. Isso mesmo. Quem tem essa tatuagem e vive do crime, muito provavelmente já tirou a vida de um militar. Então, se o seu pensamento era de tatuar o carinha engraçado, tire o seu cabalinho da chuva, porque se abordado, será difícil você explicar. Tatuagem é algo feito para ser eterno. Para que não fique taxado de criminoso, estude um pouquinho mais os seus significados. Garantimos que você não irá se arrepender de fazer isso. Agora que você sabe os significados, conhece alguém que possui alguma dessas? Essa pessoa sabe o que ela realmente significa? Bem, deixo algumas perguntas e estou indo embora. Aquele abraço. Tchau. Eu estive pesquisando, sabe o que é que significa quando um corintiano tatua Vasco no braço? Significa que ele não tem o juiz bem certo, porque não é muito certo fazer isso não, cara.